Eu vou estar mostrando para vocês como fazer um bumerangue. Pode ser que não fique completo, mas se qualquer ficar em dúvida pode me perguntar que eu estarei respondendo. Primeiro, vocês vão precisar de um espaço que não seja dentro de caça, que faz muita bagunça. Se for caçado, a mulher não vai achar legal. Uma garrafa de café para poder controlar mais a ansiedade. Uma musiquinha bacana, eu fiz quando escuto o Guns N' Roses. Esse DC, outra hora eu fui dos modão de fiola mesmo. Tinha um carreiro e pardinho, acho bom demais. E o material, a escolha do material é fundamental. Eu mesmo uso o PVC expandido 2mm. Pode ser adquirido em qualquer loja de comunicação visual. Mas você pode estar fazendo de compensado comum, MDF, galão de óleo. O material que seja plano e que cabe uma medida. Escolher o material, tem um material, você vai escolher a planta. A planta geralmente vem na escala, você vai medindo. Quando deixar igual a 10 cm, você vai aumentando ela até esse espaço alcançar 10 cm. A medição pode ser feita com régua, um programa que você tem no computador. Aí você imprime a planta. Se não tiver uma impressora, você pode decalcar da tela do computador mesmo. Mas desde que seguir na escala, você recorta. Recortou a planta legalzinha. Você vai, prega ela no material com fita adesiva. Pra ela não ficar correndo. Pronto. Cortou. E aí vai ficar desse tipo. Você faz um acabamento. Pra poder tirar essas rebarbas. Essa coisa toda. Pra ele ficar bem bonitinho. E aí é só ir pra base do lixamento. Tá aqui. Você cortou. Aqui já indica, na própria planta indica o tamanho, o tipo do shape, que é o lixamento. E o material ser usado. Se for o primeiro bumerangue, é bom escolher uma planta que contenha toda a informação. O material, o tamanho e a espessura do material. Pra poder ter um efeito melhor. Aí você fez esse procedimento. Recortou a planta. Recortou o material. Aí você vem pra cá. Eu uso umas tabinhas. Porque eu não tô com a minha lixadeira aqui. Uma tabinha planinha. Eu sempre faço umas. Pra poder toda hora não ficar trocando lixa. É lixa de parede. Eu uso 80, mas você pode estar usando 60, 120. E olha. Você passou. Ele já indica a largura do ataque e da fuga. O ataque é a parte mais grossa. Só faz dar uma lixadinha. E a parte mais larga que a fuga. É onde o vento vai escapar. Você passou ele pro material. Agora é só lixar. Lixar, lixar. Essa parte aqui ó. Você vai lixando. Mas não pode deixar ela afiada. Senão ele não vai. Não vai ficar legal. Você lixa. Mas deixa uma paredinha aqui. Não lixa ela até ficar afiada não. E o lixamento. Ele é só feito. Esse tá lixado. Ele é só feito numa parte. Não lixa as duas não. É só uma parte. Fez o lixamento. Pronto. Aí ele faz. Cadê esse tipo? Esse já tá lixado. Esse é um modelo. Do EX4. Da Barra Dara. Do Carlos Martini Filho. Todo o crédito. Dessa planta. É da Barra Dara. E é um modelo muito bom. Que nem precisa de. De força. Para estar arremessando. E ele fica um bumerangue. Muito legal. Aí. Depois que você fez. O lixamento. Ele vai ficar com muita ranhura. Eu uso uma tesoura. Para poder estar passando. Para tirar toda a ranhura. Porque aquelas. Ranhura. Pode dar alteração no fogo. E pronto. É só você dar uma lavada. Nele depois. E fazer os arremessos. Ficou. Aí você testa. Vai ir regulando ele. Todinho. E ficou bom. É só pintar. E só alegria. Então tá aí. Como faz um bumerangue. O vídeo não ficou bem. Bem específico. Porque. Eu estou sozinho. Não tem ninguém aqui. Para estar segurando. E filmando. Para mim. Fazer o procedimento. Eu espero que vocês. Tenham entendido. E qualquer dúvida. Deixa a pergunta aqui. Que eu estarei respondendo. Se gostou. Dá um joinha. Inscreva no meu canal. E deixe a sua sugestão. Para o próximo vídeo. Um abraço a todos. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.